Senta aí que lá vem bomba, eu vou mostrar aqui pra vocês o cantor Luciano da dupla Zezé de Camargo e Luciano vem emocionando muita gente com a sua humildade, ó, eu confesso que eu sou muito fã da humildade e adoro os artistas que sabem da onde veio, lá de baixo mesmo e ainda continua com a sua humildade diferente do seu irmão Zezé que muita gente comenta em tudo que é canto, nas redes sociais se é cidade que ele passa pra fazer show em São João, isso, aquilo, outro comenta que ele é um cara bastante desumilde, não quer muito papo com ninguém o cantor Luciano demonstrou aí a sua humildade e deixou a Paraíba, João Pessoa todo, emocionada logo após passar pela orla da praia de Tambaú, em João Pessoa e viu uma senhora deficiente visual cantando lá algumas das suas músicas junto com o seu irmão, alguns de seus grandes sucessos e olha só o que ele fez, simplesmente desceu lá pra cantar com ela eu vou deixar o vídeo pra você conferir aqui e você vai deixar nos comentários o que você acha sobre tudo isso eu fico falando pras paredes até anoitecer você menina veneno você tem um jeito sereno de ser e toda noite no meu quarto vem me entorpecer me entorpecer me entorpecer e aí e aí e aí e aí